Eu quero ouvir Teretina cantar DJ, DJ, Ari Elson A paz que já mudou A hora de quitar o ponto de explodir Foi nessa hora que os meus desejos Se perderam tanto e eu não sei Não dá mais, sai, vai, tristeza Eu não queria ter que te perder Sonho de amor Vem viver comigo, nada acabou Com meu coração, bate, 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 bate Tanto te procurei, aonde está, não sei Sonho de amor Vem viver comigo, nada acabou Com meu coração, bate, 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 bate Tanto te procurei, aonde está, não sei Vem viver, bate, bate Escuta a tua voz, mas não está aqui Eu sinto o teu cheiro bem perto de mim Mas nada sem você parece acontecer Meu mundo acabou, não quero mais sorrir O que eu abandono se me vibra a ti Maltrato o coração, mas não me deixe aqui O sonho despertou, a face já mudou A hora de quitar o ponto de explodir Foi nessa hora que os meus desejos Se perderam tanto e eu não sei Não dá mais, sai, vai, tristeza Eu não queria ter que te perder Sonho de amor Vem viver comigo, nada acabou E o meu coração, bate, 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 bate Tanto te procurei, aonde está, não sei Sonho de amor Vem viver comigo, nada acabou E o meu coração, bate, 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 bate Tanto te procurei, aonde está, não sei Vou sofrer, vou chorar por esse amor Não morrer, não voltar por esse amor Sonho de amor Vem viver comigo, nada acabou E o meu coração, bate, 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 bate Tanto te procurei, aonde está, não sei Sonho de amor Vem viver comigo, nada acabou E o meu coração, bate, bate, bate Tanto te procurei, aonde está, não sei Explorando exclusividade E vem viver comigo, nada acabou E o meu coração, bate, 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 bate Valeu galera